Bom, agora que voltando aqui para o assunto da apresentação Essa apresentação não tem como falar só do APM Sem falar de toda a stack Imagina que tem pessoas aí que já conheçam o Elasticsearch e a stack Mas também tem muita gente ainda que não conhece Então a ideia é que eu vou passar um overview sobre essa stack Então vou falar um pouquinho do Kibana, do Elasticsearch, dos bits, logstash E depois a gente se aprofunda no APM O bits e o logstash realmente vai ser só superficial, bem superficial Kibana e o Elasticsearch são os core Então não tem como falar do APM sem falar deles E a gente no final vai ter uma demonstração também, tá bom? Então vamos lá Vou começar aqui falando do Elasticsearch Que ele é o core, sem Elasticsearch não existem as outras ferramentas da Elasticsearch Porque ele é o responsável pelo armazenamento das informações Então o Elasticsearch tem uma capacidade de tratar grandes volumes Em quase tempo real, em indexação dos dados Ele é baseado em um banco no ciclo de busca full text Que é desenvolvido em Java Também que é muito bom esse banco E a Elastic até comemorou acho que 20 anos, se eu não me engano Do Lucine tem a comemoração no site O Elasticsearch trabalha com o conceito de shard Então ele permite que você particione os seus dados entre vários nós do seu cluster Ele utiliza também JSON sobre APIs HTTP Então você não precisa saber SQL, por exemplo, como no banco relacional Aqui você vai fazer todas as suas consultas E gestão de dados através de APIs E é tudo através de JSON Então a documentação da Elasticsearch é muito boa Se vocês entrarem no site Procurar a documentação da Elasticsearch Como manipular as APIs A documentação é muito boa e é muito simples De você fazer uma busca De você fazer uma gestão de dados Ele trabalha com índices Fazendo um paralelo com o banco de dados relacional Cada índice é como se fosse uma base de dados nova E também trabalha com documentos Então cada índice, cada novo registro é um novo documento Então cada índice tem um documento E é open source também Então você consegue contribuir E também é gratuito Elastic ela cobra algumas outras features Mas com a parte free ali você já consegue fazer muita coisa Então assim, como que você pode utilizar o Elasticsearch Você pode utilizar com dados de diferentes fontes Então você consegue colocar dados de logs Lados de banco relacional Os dados de navegação De rede, de scrap Então você consegue colocar todo tipo de dado Ele sendo estruturado ou não estruturado Você consegue jogar no Elasticsearch Os dados que são armazenados lá Você consegue fazer uma busca por texto Muito mais rápida do que em outros bancos Principalmente bancos relacionais Então você consegue colocar um volume de log Por exemplo, muito grande de texto E você consegue fazer a busca por uma palavra Ou um texto completo E é muito rápido o retorno O Elasticsearch trabalha muito bem Na busca por texto Dos seus documentos E aí com a ajuda do Kibana também Você consegue também gerar ali visualizações Visualizações, dashboards Que vão te ajudar também em tomadas e decisões E a gente também vai ver isso depois na nossa demonstração Aqui eu coloquei só um exemplo também Esse exemplo eu tirei do próprio site do Elasticse De API de busca Dá para fazer várias coisas, agrupamentos Enfim, dá para ir muito longe com as APIs Que é um exemplo simples só de uma busca A gente tem ali embaixo o filtro Então a gente está buscando Já está filtrando É um documento de chave e valor Então você tem ali o status Que seja published E também já está pegando a data Também de publicação Em cima a gente está fazendo um match Onde que tem a search Palavra search no título E Elasticsearch no content Então assim É bem simples de montar E tem vários exemplos no site Então você consegue manipular a API Nem sempre é necessário Às vezes só colar a search do Kibana Já resolve o seu problema Você só quer fazer a gestão E ter um lugar para consultar Mas se você quiser usar realmente O motor de busca Colocar um site no ar Uma ferramenta que faça Consultando o Elasticsearch E você vai acabar tendo que usar as APIs E é muito simples de fazer Essas buscas no Elasticsearch E bom que já está tudo em API Então você tem um lugar para armazenar E você já tem a API pronta Você não precisa desenvolver isso Então isso também é uma grande sacada Do Elasticsearch Bom, falando agora de Kibana O Kibana é a parte de visualização Da Stack Então o Kibana tem uma integração Com o Elasticsearch Que é uma configuração simples Que você faz quando vai arrancar o Kibana Você coloca lá qual o endereço do Elasticsearch E ele já começa a integrar com o Elasticsearch E consumir os dados do Elasticsearch Dentro do Kibana você consegue fazer buscas E você também consegue criar visualizações E dashboards lá dentro Então eu coloquei aqui também Que você consegue colocar visões Até visões mais de prato de ajudar Em tomar decisões Visões de negócio Então eu vou fazer muita coisa Eu mesmo Já usei o Kibana O Kibana e o Elasticsearch Como eu jogo sempre logs lá dentro Eu acabo reaproveitando também o Elasticsearch Para colocar informações que eu tenho No meu banco de dados SQL, por exemplo Jogo por dentro do Elasticsearch Para poder utilizar o Kibana Para poder usar as visualizações do Kibana E gerar visualizações de negócio também Aí eu não preciso ficar usando Várias plataformas diferentes Para ficar gerando visualizações Eu já aproveito que eu tenho O Elasticsearch o Kibana Por causa da coleta de logs E também uso para criar visões de negócio Aqui eu peguei algumas dessas imagens Que são do próprio site da Elasticsearch Então aqui são um exemplo de dash Então você consegue colocar filtros Você tem dash de mapa, de dunnets E quando você mexe em um gráfico Você consegue colocar filtros E filtro em todos os gráficos Então é bem legal A gente vai ver um pouquinho também Na demo Aqui também é a parte de busca Então você tem o Discover ali Um explorador que você consegue buscar Dentro de um índice Você consegue fazer busca nos seus documentos Então você vai ali no Search E você pode colocar um campo Um parâmetro E buscar só naquele parâmetro Você pode buscar em todos os parâmetros Você só põe um texto Ele vai buscar em todos os parâmetros Dos documentos E vai retornar os documentos Que tem aquela palavra Aquela frase Que você colocar na busca E o Kibana também Você consegue também Gerenciar o seu índice Então todos os índices do Elasticse Você consegue visualizar no Kibana E ver os espaços A quantidade de documentos E você consegue gerenciar ali dentro Além disso Tem outras coisas Que você consegue fazer O APM está dentro do Kibana A Tine Learn E alertas Enfim, tem muita coisa Por falar de tudo Que tem lá dentro É muita coisa Depois vocês podem dar uma olhada Também no site De documentação E ver tudo o que tem Mas o Kibana ali É dar esse suporte De gerenciamento E visualização Em cima da stack Aí depois nós temos também O Logstash O Logstash É a pipeline de processamento de dados Então ele é responsável Por fazer a ingestão Como que ele serve Você consegue plugar ele No arquivo de log De uma aplicação E você pega esse arquivo E ele consegue fazer a leitura E mandar para o Elasticsearch E ele consegue também fazer filtros Fazer transformações Ao invés de mandar o dado Como você coleta Você dentro de algumas configurações No Logstash Você consegue transformar esse dado E mandar ele transformado Para o Elasticsearch Então ele também é um cara Bem legal Muito importante na stack Bom Além dele nós temos os bits Os bits São agentes coletores de dados É muito parecido Com o que o Logstash faz Só que são agentes Muito mais leves Então Basicamente O que o Logstash faz Os bits também fazem Só que eu tenho um bit Para cada coisa Então aqui Se você olhar Tem um file bit Então eu tenho um bit Para coletar arquivos de log Um para coletar métricas de máquina Então desses bits Eu só usei o file bit E o metric bit Mas Então eles são agentes Assim mais simples Você pode pegar um bit Por exemplo o file bit Para fazer a leitura De arquivos de log E mandar diretamente Para o Elasticsearch Se você não precisar fazer Nenhuma transformação Muito pesada E ele consegue Ele é autossuficiente Para isso Mas dependendo Do tipo de transformação Que você precisar Você pode mandar Para o Logstash O file bit Manda para o Logstash O Logstash faz a transformação E manda para o Elasticsearch Você também pode optar Por usar o Logstash Por questão de arquitetura Enfim É possível fazer Isso também Usar o Logstash No meio Ou mandar diretamente Para o Elasticsearch Então vai depender Da sua necessidade De como você vai desenhar Sua arquitetura E de nível de confiança Tá Bom Agora eu vou falar aqui Do APM Que é a estrela da noite Então o APM É o Clone De Application Performance Monitoring Ele Com ele A gente consegue monitorar Basicamente Muitas coisas Das nossas aplicações Muitos comportamentos Da nossa aplicação Então a gente consegue Monitorar Todas as requisições Que são feitas As respostas Que a nossa aplicação Devolve para o usuário O tipo de resposta O código de resposta Também consigo monitorar O consumo de memória O consumo de CPU O tempo que demorou Uma requisição Para responder Tenho métricas detalhadas Também das funções Consigo ver todas as consultas Em banco de dados Então a gente dá Consigo ver as seções Também Então é muita riqueza De detalhes Que você vai conseguir Com o APM Então o APM A gente vai ver Vou mostrar um exemplo Aqui com o Django Mas você tem Você tem um APM Server Que é responsável Por mandar Para o Elasticsever A informação Mas a gente tem agentes Também na aplicação Mais ou menos Essa imagem aqui Que a gente consegue ver Legal Então por exemplo Você tem uma aplicação Em Java Você vai ter uma biblioteca Ali para a linguagem Então você vai baixar Essa dependência Na sua aplicação Esse agente Vai estar dentro Da sua aplicação Ele vai começar A coletar dados Da sua aplicação E enviar para um APM Server Então você pode ter Várias aplicações Linguais diferentes Uma em Python Outra em Java E ambas mandando Informações Para o mesmo APM Server E o APM Server Vai tratar De fazer algumas transformações E enviar esse dado Para o Elasticsever Então aqui Por enquanto Tem bibliotecas Para algumas linguagens Então aqui São as linguagens Que já tem Bibliotecas disponíveis Que é o Node.js Python, Ruby, Go Javascript, Java E .NET O ADEMA Aqui vai ser com Python Então a gente tem Libs Já para Python E a gente consegue Fazer com Django E com Flex São dois frameworks Para desenvolvimento web A linha Apesar de eu mostrar Aqui com Python E com Django Não vou entrar em detalhes De código Muito não De implementação É mais para vocês Verem como o APM Me ajuda E o que eu fizer Aqui com Python E com Django Vocês vão conseguir Fazer com aplicações Em outras linguagens E frameworks Bom Aqui eu coloquei Alguns prints Aqui só para vocês Verem mais ou menos O que tem de dado Do APM Mas na demo A gente vai ver Mais detalhado isso Então a gente consegue Aqui por exemplo Nessa primeira imagem A gente tem aqui Quais são os tipos Que são mais impactando A nossa aplicação Quem está sendo mais usado Então ali eu tenho O código da aplicação 67% E o código do Django Então códigos nativos Do meu framework Eles ocupam 23% Aí eu tenho também O código de tráfego O HTTP Ali eu também tenho Um main cache E uma SQL Então apenas 8,6% É realmente Consulto em base de dados Aqui nessa outra Isso tudo Vem por default Quando a gente Tessa APM A gente vai ver isso A gente não precisa Fazer nada A gente também Tem aqui por exemplo A duração Da transação E a quantidade De requests Por minuto Então a gente consegue Ver aqui já Pontos fora da curva Então ali a gente vê Que tem ali Requisições Que levaram ali 2 minutos Então ali já é uma coisa Que vai te chamar a atenção Você consegue dar um zoom Ali E ver qual requisição Demorou tanto E tentar entender Por que isso aconteceu Por que aconteceu Esse ponto fora da curva E a mesma coisa Acontece com requisições Por minuto Então de repente Você começa a identificar Que tem uma operação Específica Que tem muita gente Fazendo requisição lá E tomar decisão De De você De repente Estruturar Essa Essa função Ou escalar Enfim A gente consegue também Ver detalhes Das transações Então aqui eu tenho Várias Várias transações Ele mostra se é um get Se é um post Você consegue ver A média de duração Isso no período Que você escolhe A gente vai ver Isso na demonstração Você tem ali O percentil E também A transações por minuto E esse último Que é o impacto O que seria esse impacto Ele faz um cálculo Entre a duração média Da sua transação E a quantidade De transações por minuto Para definir o impacto Então quando o impacto Ali está alto Isso não quer dizer Que realmente Aquela transação Aquela função Seja impactante É só uma forma De chamar a sua atenção Para que você analise De repente você olha E fala Não, é normal Durar todo esse tempo É normal Eu ter essa mochada De requisição Acima das demais E você pode Chegar a essa conclusão E esse impacto Não ser nada Mas é só uma forma De chamar a sua atenção Para que você faça Uma análise E aí quando você Clica numa dessas transações Ver por detalhe O que essa transação Está fazendo Então você consegue Por exemplo Aqui a gente pode ver Nessa imagem de conexão No banco de dados O tempo levou Para conectar O tempo ele levou Para fazer uma consulta Para carregar um template Então a gente tem todo o detalhe Da transação E você consegue identificar Se a sua transação Está lenta Por exemplo Aonde ela está lenta Se está fazendo Alguma consulta desnecessária Esse tipo de coisa Bom, aqui eu já Elinquei algumas vantagens Aqui de utilizar Elastic Stack Eu considero Muito simples De implementar É muito fácil De escalar Também Você monta ali Um cluster de Elastic É muito fácil A escalabilidade Funciona bem É muito fácil De escalar Você poder coletar Dados de diferentes fontes De forma fácil Você tem os bits Você tem o logstash Então você tem o APM Você tem várias ferramentas Que permitem você Fazer a coleta De fontes diferentes De forma muito fácil Então isso é Muito legal da Stack E essa é uma grande vantagem Você faz as coisas Muito rápido E fácil Também com a coisa De precisagem Muito alta E também a parte Da consulta Que acho que é a parte Principal A consulta ser muito Rápida também Vai funcionar muito bem A indexação ser muito boa E a consulta ser muito rápida Também acho que é uma Grande vantagem Em cima de outros concorrentes Bom Vamos aqui agora A demonstração Vocês continuam Visualizando minha tela Vou considerar que sim Bom O que eu vou mostrar aqui Primeiro Boa A gente tem aqui O Kibana Eu coloquei todos Eu tenho aqui Alguns binários Então eu tenho O Lacerse rodando aqui O Kibana E o APM também E também tem uma aplicação Aqui em Django Que é essa aplicação aqui A aplicação bem simples Fiz ela Essa semana Então você tem aqui Essa aplicação A ideia é ser o que Um sistema de relatórios Relatórios de vendas Então aqui eu tenho Ordem de vendas Então eu tenho O ID da ordem Eu tenho o item também Os produtos A quantidade Quem comprou A data que comprou Enfim muito simples E compaginação Aqui embaixo E tem um APM Nessa aplicação Então o que eu vou mostrar Aqui para vocês Rapidamente Eu vou entrar aqui Dentro do Kibana Quando você entra Você tem Esse menu Onde você consegue Acessar aqui Várias funções Que tem dentro do Kibana Eu vou direto Aqui para o APM E quando você acessa O Kibana E acessa o APM Ele tem aqui Instruções de configuração Tá Então ele já te auxilia Também a você Configurar O seu Seu APM server E os agentes Tá Então ele tem aqui Para macOS Debs RPM E o Windows Tá Então ele mostra Então até aqui No meu APM Deixa eu abrir aqui A configuração Também foi bem simples Basicamente Você fala Qual porta Que ele vai escutar Então Eu vou expor Que é a porta 8200 É onde o meu agente Vai se comunicar E é onde está O Relax Search Como eu estou usando Tudo do localhost Então eu coloquei aqui Localhost 9200 E pronto Tem mais configurações Você pode colocar um token Tem a configuração Configurações de segurança Também Para ter autenticação E tal Que eu não configurei Aqui Então é aqui Ele ensina Você consegue testar Se o seu servidor Está se comunicando Com o Relax Search Então Você faz um check Está ok A comunicação Embaixo ele ensina Você a rodar os agentes Então aqui Java JavaScript Node Django Flask Que são Python Ruby on Rails Rack Rack Se não me engano É Ruby Go E .NET Tá Aqui a gente Está usando O do Django Tá A minha aplicação Está em Python Django É muito simples Eu vou mostrar Para vocês Aqui Só para vocês Terem uma ideia De como é simples Tá Então basicamente A gente faz a instalação Da biblioteca Classic De APM Isso é muito simples De fazer É basicamente Deixa eu só pegar Aqui onde eu coloquei Minha aplicação O Python tem esse PIP Que é o gerenciamento De dependências do Python Já está instalado Beleza Fiz a instalação Já vou para o próximo passo Que é configurar o agente Dentro da minha aplicação O Django Especificamente Quando você Sai essa aplicação Você cria A aplicação Django Ele tem esse arquivo Sets.py Notifica todas as configurações Do Django E aí é muito simples Eu Colocar o APM Dentro da minha aplicação Então basicamente Aqui no Django Eu tenho esse instalação De apps Onde eu vou colocar Essa configuração Elastic.apm.controle.jango Depois eu tenho No meu midware Que isso sim É o mais importante Eu tenho três midware Do Elastic.apm Então para o Django Reconhecer o Elastic.apm Eu tenho que ter Uma configuração Aqui nos aplicativos Instalados E aqui no midware É o cara Que vai estar Realmente Pegando os dados Da minha aplicação E enviando Para o APM E outra configuração Que eu tenho que fazer É incluir Esse Elastic.apm Aqui Onde eu tenho O service name Esse service name É o nome Que vai aparecer Lá no APM A URL Do APM server Para onde ele vai enviar E é só isso Esse debug.true Ele só está aqui Porque eu estou Executando a minha aplicação Em modo debug E se eu não coloco Debug.true Ele não envia dado Para o Elastic.search Ele por default Identifica Se estiver rodando Em modo debug Eu não vou enviar dado Para o Elastic.search Se eu vou enviar Quando não estiver Então eu só coloquei Esse debug.true Para forçar Com que ele envie Mesmo em modo debug Tá bom Uma outra configuração Que nós temos aqui Também Aí já é uma variável De ambiente Eu acabei declarando Ela mesmo dentro do set Se não é formar Se não é forma mais correta De fazer O Elastic APM É Environment Por quê? Dentro do APM Deixa eu voltar lá Você vai ter aqui O seu service name Que eu chamei De E-commerce report Você tem o Environment Então por exemplo Você trabalha Com vários ambientes Você tem o ambiente De desenvolvimento De homologação E de produção Você não precisa Criar instâncias De APM Diferentes Para cada ambiente Você tem uma instância só Um cluster De Elasticsearch Um APM Server só E uma configuração só Tá? Então você faz Uma configuração Apenas na sua aplicação E a única coisa Que você vai fazer É que em cada ambiente Você vai declarar Essa variável De ambiente Com nome Em ambiente desenvolvimento Você declara Com desenvolvimento Em homologação Com homologação E em produção Com produção Fazendo isso Quando você acessar Os dados Da sua aplicação Você consegue Alterar aqui O Environment Tá? Então você Ah, quero ver Só de desenvolvimento Quero ver Só de produção Tá? Então é uma forma De você Melhorar Esse nível De configuração Porque ele vai criando Várias instâncias Né? E é só isso Tá? Aqui no Django É só isso Que eu preciso Configurar Ele já passa A mandar dados Para o Elasticsearch Tá? Então vamos ver Agora Quais são os tipos De dados Que ele manda Para lá Então aqui Vou fazer Algumas requisições Aqui na minha aplicação Essa ordem Aqui e tal E beleza Ele já vai passar A mandar esses dados Eu vou colocar aqui A last De 15 minutos Né? Então eu quero saber O que aconteceu Nos últimos 15 minutos Na minha aplicação Então ele já traz Aqui um resuminho Né? Aqui eu tô usando O banco SQLite Tá? Aqui ele já traz Aqui a duração Das transações A transação Que demorou mais Demorou 260 milissegundos A quantidade De requisições Por minuto Ele tá aqui 30 RPM E embaixo Aqui tem todas As transações Tem a duração Delas Tá? Então o login Ele já tinha feito Logout Ele pegou aqui Esse report Reorder list É basicamente Eu acessando Essa tela aqui Tá? Aí quando nós Clicamos nela Eu consigo ver aqui Vários detalhes Dessa transação Tá? Então eu consigo ver aqui Principalmente aqui embaixo Né? Então você tem aqui As requisições Que foram feitas Nesse tempo Né? Você pode ver Uma ou outra Tá? Ele vai mudando E aqui embaixo Você vê o detalhe Que acho que é a parte Mais importante Que realmente Você consegue fazer Uma análise Mais a fundo Na sua requisição Então uma requisição De 252 milissegundos E quando você olha O detalhe Você vê Que ele tá fazendo Uma série de consultas À base de dados Tá? Um monte de consultas Isso Né? Você já pode Despertar um alerta Por isso que é importante Ter observabilidade Eu forcei esse problema Óbvio Mas eu cansei De pegar aplicações Que tinham esse problema Tá? Aplicações web Com esse tipo de problema Muito por causa Dos ORMs O ORMs facilita muito A você fazer Uma consulta À base de dados E as pessoas Às vezes Pra não ler a documentação Desconhecimento Não consegue trabalhar Da melhor forma O ORM E acaba forçando Aí Uma repetição De consultas Que onera muito A sua função Então aqui A gente consegue ver Ele vai aqui Na ordem Item Né? Essa é uma tabela Ele tá buscando Os últimos 20 Por quê? Porque aqui Eu carrego 20 itens Por página Né? Então a gente consegue ver Até como o Django Aqui tá se comportando Eu tô usando Coisas nativas do Django Então ele primeiro Ele faz um count Aqui em cima Ele faz um count Pra quê? Pra saber quantas páginas Vamos ter aqui embaixo E depois ele Traz os 20 primeiros Ali, né? E aí ele vai Aí eu tenho uma consulta Em order Customer Cidade Estado País Produto E aí sim vai E fica repetindo isso Então aqui A gente consegue Facilmente Validar Um ponto De melhoria Não que seja Uma falha Mas um ponto De melhoria Você tá onerando Muito o seu banco Dependendo do tamanho Da sua aplicação Isso pode Ser ruim Né? Essa quantidade de consultas Então aqui Por exemplo A consulta Que tá sendo feita lá É basicamente essa E por que ele vai Em várias tabelas Porque eu tô fazendo Uma consulta Só nessa tabela Aqui Order E lá no meu Template Eu vou lá E mando ele Numa outra Forer Aqui que é Order Numa outra Forer Aqui que é Customer Aí tem uma outra Forer Aqui que é City Então como eu tenho Um for aqui Pra ver se dá pra ver bem Como eu tenho um for aqui Pra cada item Da minha lista Ele faz mais Uma consulta Nessa tabela Outra consulta Nessa Outra consulta Na produto Então ele vai fazendo Várias consultas Pra cada interação Então esse aqui O ERM engana um pouco Você não tem essa visão Que ele tá fazendo isso Se você Pro desenvolvedor O que ele tá fazendo Tá funcionando E tá normal E tá rápido Às vezes você tem Uma base de dados Pequena E tá rápido Aí quando ela Começa a crescer Que isso começa A virar um problema E com o APM Você começa a ter Esse tipo de visão Entrou uma coisa Em produção Você começa a monitorar E você começa A identificar se realmente Tem algum problema Às vezes antes de entrar Em produção Até em desenvolvimento mesmo Tá E eu cansei de ver Isso acontecer Em empresas Que não tinham Essa observabilidade E quando a gente Passou a ter Uma ferramenta Realmente de monitoração Como aqui O Elas Search Com o APM Você começa A dar mais atenção A esse tipo de coisa Então aqui Isso aqui é facilmente Resolvido Aqui no framework Que eu tô usando É usar esse Select Relate Daí eu falo Já que você tá buscando Informação de ordem Item Traz pra mim também Já Um join Com a tabela de ordem Com a tabela de produto Com a tabela de cliente Com a tabela de cidade E país Tá E aí Até que eu vou mostrar Só pra vocês verem Como dá uma diferença Danada Eu tenho esse outro Endpoint aqui Que é o OOP Que tá pegando Dessa que eu otimizei A gente vai voltar Aqui no APM Nas minhas transações Já era pra ter Deixa eu dar um refresh Vamos ver se já apareceu Aqui Eu já tenho o OOP Aqui Se você olhar A média de duração Ele já subiu A média pra 286 milissegundos Ó Com uma coisinha boba Eu mudei de 286 milissegundos Pra 23 milissegundos Eu baixei muito O tempo de resposta Da requisição Tá E quando a gente Entra no detalhe A gente vê que Basicamente foi Por causa daquela consulta Quando a gente entra Aqui na consulta A gente consegue ver Todos os joins Aqui que antes não tinham E não tem mais Aquele monte De consulta desnecessária Tá E aqui ele tá usando O mesmo template Dali de cima Tá Eu só mudei a forma Como estamos fazendo A requisição E é por isso que é importante Ter essa observabilidade E o APM ajuda muito Pra identificar Esse tipo de problema Que inicialmente Pode não ser um problema Você fala Ah 286 milissegundos Pra mim tá ótimo Mas pode vir a ser um problema Conforme a sua base Vai crescendo Então é importante A gente conseguir Ter uma ferramenta Pra você poder entrar Nesse nível de detalhe E identificar Esse tipo de problema Tá E esse cara aqui Ainda consigo até melhorar ele Porque se eu voltar nele aqui A gente consegue também Fazer uma comparação bem legal Que é o seguinte Na minha listagem Eu tenho Um, dois, três, quatro, cinco Seis campos Apenas seis campos Se eu olhar aqui No detalhe Do que tá acontecendo Opa Não, não Aqui não Aqui Tô trazendo Muitos campos Vários campos Que eu não tô usando Isso é bem perigoso Você tá trafegando Informação desnecessária Só E isso fica mais pesado E de repente No futuro Alguém cria Um campo Aqui Um blob Da vida E aí Pra trafegar Isso é bem pesado E isso vai onerar Sua aplicação E onerar Sua base de dados Também Então Eu até criei Um outro aqui Que aqui No, aí Aqui no Django Eu consigo Também colocar Só os campos Que eu quero trazer Então eu só quero Só vou trabalhar Com essas colunas aqui Então Só pra gente Ver a diferença Vamos chamar aqui Um outro endpoint Requisições E vamos ver Aqui nas transações Só pra gente fazer Uma comparação De diferença Ainda não carregou Ainda não carregou No, ainda não Aqui Vamos ver Ele deu aqui 24 segundos Deixa eu usar um pouco Também mais O O Para ver Se vai dar Alguma diferença Aqui de tempo Mas enquanto isso Eu vou Entrar aqui No detalhe E a gente Consegue ver Aqui que a nossa Consulta Já não está Indo mais Naquela quantidade De tabela Que você estava Vendo antes Já está indo Em muito Menos tabela Tá Muito menos tabela Não Em muito menos Menos colunas Tá Então Que também Fica Trafegando Menos informações Vamos ver Aqui Ele está Um pouquinho Menos Um pouquinho Mais rápido Só de estar Carregando Menos informações Ele já Ficou um pouco Mais rápido Do que A Outro Endpoint Que a gente Estava usando Trazendo todas As colunas Tá Além disso Também A gente Também Aqui no APM A gente consegue Também ver Métricas Do servidor Tá Então Eu consigo Também Ver Análises Aqui De uso De CPU Tá A gente consegue Ver isso E também Do uso De memória Tá Consigo também Fazer zooms Então Aqui demorou Um pouquinho Mais Quero saber O que aconteceu Você consegue Fazer um zoom Tá E analisar Realmente O que aconteceu Aqui Pode ver Que bateu Com um número De um request Por um minuto Um pouco maior Tá Então Pode ter Ocasionado Isso também Tá Então você consegue Também fazer Esse tipo De análise A outra Coisa Também Que a gente Tem É Essa aba De errors Você consegue Ver todas As exceções Da sua Aplicação Então Eu vou Colocar Aqui mais Tempo Less 7 days Então O que Que é Legal Ele Ele Agrupa Os Erros Então Todos os Erros Que ocorreu Na minha Aplicação Ele Não agrupa Só pelo Tipo Aqui Eu tenho Tipo Da exceção Então Eu tenho Type Error Name Error Does not Exist E apesar De eu ter Dois Tipos Diferente Ele agrupou Realmente Pela Mensagem Então Aqui Eu tenho Uma Mensagem Diferente Aqui Eu tenho Outra Isso É bem Legal Então Por exemplo Eu vou pegar Até Um Does not Existe Aqui Quando você Entra Ele te fala Exatamente Onde Deu Erro Deu Erro Na hora De fazer Essa Consulta Então Provavelmente Alguém Entrou Aqui Com Uma Ordem Que Não Existia Não Estava Tratado E voltou Um Erro Dos not Exist Então Eu vou Simular Vou Clicar Aqui Numa Ordem Qualquer Vou Alterar Aqui Vou Por 14 14 E Vai Dar Erro Então Esse É o Erro Que Ocorreria Para o Usuário Porque Não Está Tratado Então Você Consegue Pegar Esse Tipo De Coisa Aqui Também Então O Usuário Está Entrando Com Uma Ordem Que Não Existe Desde Down Page Not Eu Estou Deixando Estourar Uma Exceção Então Você Consegue Fazer Um Tratamento Vou Até Forçar Um Erro Aqui Vou Abrir Aqui A 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 Quando A 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 ID, que é o parâmetro da entrada, e tem essa outra ordem. Então você consegue ver aqui esse dado. Então é muito mais fácil simular um problema. Então às vezes tem um usuário que te reporta um erro, você às vezes vai simular e aquele erro você não consegue fazer aquela simulação e aqui não, que você tem exatamente, você pergunta pro usuário que horário que foi e tal, e você consegue buscar essa informação aqui, vai ter as variáveis que vai te ajudar a simular aquele problema. Você também tem aqui nos metadados alguns dados bem interessantes como o usuário que fez a requisição no quinto usuário admin você tem qual é a URL que ele tentou acessar, então você tem alguns dados aqui bem interessantes que também podem te ajudar na sua análise então ele permite realmente fazer uma análise completa, você tem as variáveis, permite você fazer uma simulação do erro bem interessante também essa parte de erros do Elasticsearch eu gosto muito, acho sensacional essa parte aqui Bom, além disso esses dados, eles são índices dentro do Elasticsearch então aqui dentro do com o Kibana junto com o Elasticsearch você consegue também trabalhar esses dados então quando eu vier aqui no Discover a gente tem aqui o índice do Kibana do APM e a gente consegue ver todos os documentos que são gerados pelo APM Server então todos os dados estão aqui e com os dados aqui nós conseguimos fazer as nossas próprias visualizações então além das visualizações default do APM você consegue criar suas próprias então vou dar um exemplo eu montei um dashboard aqui que é esse cara aqui e onde eu montei algumas visualizações usando os dados do APM então essa você consegue montar então eu não vou entrar muito no detalhe mas eu vou pegar um aqui para editar só para vocês entenderem mais ou menos como funciona beleza então eu peguei aqui o que eu fiz? eu fiz um link count de transaction ID então que é o identificador da transação aí mandei fazer um agregador fiz um agregador pelo nome da transação então eu consigo aqui visualizar quais transações são mais feitas na minha aplicação são mais realizadas então a gente viu aqui que eu usei bastante esse order list de view foram 12 ele ocupou 50% o order list de view 4, 16% então você consegue aqui ter esse tipo de métrica aí eu criei uma outra também que é para o status de resposta então aqui a gente vê a quantidade de sucesso e de erro os 200 e os 500 então também é uma boa métrica de se ter deixa eu só cancelar aqui a edição aqui também eu tenho as queries então se você pegar eu consigo dar um zoom então por exemplo eu tenho esse identificador de transação quando eu dou um zoom todo mundo renderiza para essa transação então todos esses dados é referente a essa única transação e essa transação quem ela é ela é report barra list então ela é desse endpoint então aqui eu consigo ver como ela estava ruim ela estava fazendo 20 consultas nessa tabela mais 20 na outra então era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 tabelas fazendo 20 consultas numa única requisição então é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 120 consultas uma única requisição era muita coisa então você consegue aqui fazer várias visualizações também então aqui eu vou entrar aqui no field deixa eu ver se eu pego alguma do field eu vou dar um zoom esse aqui vai sumir vou dar um zoom aqui nessa transação e vou tirar o zoom aqui do field e aí eu consigo ver eu faço duas consultas nessa tabela uma na off user e uma na diago session então a gente consegue ver aqui claramente como que melhorou essa parte de consultas no banco de dados então outra coisa também que a gente consegue fazer por exemplo eu tenho aqui o erro 500 então você visualizou que tem o erro 500 e faz um zoom aí você consegue pegar uma dessas transações identificador da transação ir até o APM aqui e fazer um filtro então eu venho aqui no APM eu vou entrar aqui no meu serviço vou colocar aqui eu quero a transaction.id com esse id aqui e faço a busca e aí ele vai me retornar tá vendo? se eu for lá no levers como ele é 500 ele vai aparecer lá o erro que deu e eu consigo fazer a análise tá? então você consegue fazer buscas também pelo APM pelaquela parte de buscas aqui tá? bom era basicamente isso que eu queria passar pra vocês tá? eu queria mostrar só a força que tem da stack junto com o APM tá? pra você monitorar tanto performance né? das suas requisições quanto da sua aplicação como um todo opa e também também do seu servidor e tudo isso né? é isso que eu tinha pra passar pessoal acho que a gente pode abrir pra perguntas aí se vocês tiverem alguma dúvida tá? joia Péu novamente obrigada eu vou eu tenho uma dúvida aqui deixa eu colocar essa aqui primeiro que veio pelo painel aqui de dúvidas e depois eu já leio essa daqui do chat essa dúvida foi no meio da tua apresentação essa já última chegou agora o Emmanuel Almeida ele pergunta os impactos do APM na aplicação não sei se ele tá querendo dizer os impactos em relação a consumo ou os impactos em relação a benefício acho que eu entendo o que ele tá falando isso é bem comum ter essa dúvida porque você tá colocando mais uma aplicação ali dentro do seu no caso do seu midway né? então é mais uma coisa a ser executada além do código cara é uma coleta muito simples assim eu já usei em várias aplicações o impacto é muito baixo não aumenta muito tanto que você vê aqui tem requisições aqui de 9 milissegundos então ele realmente não traz o impacto alto pra sua aplicação você pode usar tranquilo que você não vai ter um problema de performance com a sua aplicação por você estar adicionando esse agente joia Emmanuel depois se você tiver por aí puder dizer se tá respondido vamos voltar aqui pra pergunta então do Cristiano Ferreira ele diz que ele tem uma questão esse exemplo foi realizado com Python tanto front-end como back agora tendo dois servidores distintos com linguagens de programação diferentes por exemplo JavaScript .NET conseguiríamos o run como no exemplo do Python Sim consegue eu nunca utilizei mas sei que consegue na documentação tem explicando como fazer isso você tendo front-end e o seu back-end separado ele inclusive consegue criar uma transação única deixa eu até ver se consigo mostrar ele tem dois campos que é o trace id e o transaction id então um trace id pode ter várias transações então você tem uma requisição no seu front-end que vai fazer uma requisição no back-end então você tem dois trans seria dois transaction id e um trace id deixa eu ver se consigo buscar no meu caso sempre vai ser um trace e um transaction deixa eu ver aqui se eu encontro mas ela está compartilhando ainda tá sim aqui então a gente tem aqui o trace id opa onde está onde está 3 3 3 3 aqui então tem o trace id e o transax id então tem como você configurar e você vai ter todo o trace de toda a transação do seu front-end a transação do seu back-end e você vai também conseguir separar pelo transaction saber quanto tempo foi gasto no front-end ou no back-end pelo transaction id então tem como fazer eu confesso que eu não tive essa necessidade mas eu já vi isso na documentação joia acho que agora é do Gerson isso o Gerson te parabeniza pela apresentação primeiramente depois ele faz uma pergunta gostaria de saber quanto de armazenamento consome nessa aplicação não entendi muito bem a pergunta dele será que ele quis dizer quanto de armazenamento consome será que novamente sobre o APM na aplicação não sei o que ele quis dizer mas você consegue monitorar todos os índices do elástico você consegue monitorar ou através do APM do próprio Qibana você consegue saber quanto está consumindo de cada documento você tem o gerenciamento dos seus índices já ele complementou aqui até sobre o APM também tem um curso um introdutório bem simples no próprio site da Elastic também que fala sobre esse ponto que ele queria saber também de quando está separado front-end ou back-end também até indico fazer também está gratuito e cria até um laboratório lá está bem legal também na plataforma o Gerson complementou aqui ele falou que é para armazenar aliás a pergunta dele para armazenar esses dados de transações qual o tamanho desse índice de APM por dia ah tá vai depender da quantidade de requisições que a sua plataforma tem se a sua aplicação tem muitas requisições ele vai ter um tamanho senão ele vai ter outro então tudo vai depender da quantidade de documentos então acho que cada requisição a gente pode até mostrar aqui deixa eu pegar lá um transaction ID deixa eu ver se está aqui ah está aqui transaction .id 2.1 um transaction ID apenas deixa eu ver se está certo ele já gerou 7 documentos são documentos bem leves mas você pode mais ou menos trabalhar com essa métrica e aí vai depender da quantidade de transações que você tem mas também tem outro ponto que gerou 13 mas por exemplo naquele caso que tenha várias consultas cada consulta é uma linha que é o spam que é tratado no APM então se eu faço 120 consultas são 120 documentos novos que vão ser criados só para aquela transação então vai depender a quantidade de transação que você tem e a complexidade da transação também então assim vai variar muito de aplicação a aplicação se eu te falar a minha consome 30 MB por dia e a sua pode ser que vai consumir 100 ou pode ser que vai consumir 5 então vai depender muito certo o Alisson coloca uma dúvida o APM server roda numa máquina separada correto eu posso ter um cluster de APM server com o load balance na frente porque eu penso que se tiver muitas aplicações enviando dados para o APM server ele pode não aguentar boa questão eu nunca precisei fazer um cluster de APM eu nem sei se tem isso confesso que eu não tenho essa informação queria dar uma olhada na documentação nunca precisei ele tem por exemplo se o Elasticar ele segura a informação um tempo depois ele manda para o Elastic sei que tem algumas pessoas também que às vezes põem o Kafka no meio também que eu já participei de algum de palestras que eu vi cases desse tipo mas no meu caso assim nos meus cases nunca foi necessário mas de repente é uma coisa também para dar uma olhada na documentação já vi cases também de pessoas que usam o Kafka ali para manter uma persistência ele também fez mais uma pergunta aqui se o APM é free ou é pago o APM é free isso não esse daqui é do Jesse que a gente já respondeu aqui do do Michel Arruda também te parabenizo primeiro pela apresentação e depois complemento com a pergunta você já viu o APM ser utilizado no Spark acredita que possa ser utilizado não não vi não sei se dá para fazer acredito que não eu acho que para o Spark você poderia usar os bits ou o Logstash então você pluga lá o file bit nos arquivos de log do Spark ou Logstash e manda para o Last Search aí no próprio Kibana acho que já tem visualizações para o Spark são logs do Spark ele já cria algumas visualizações prontas para você já tem isso no Kibana também então acredito que o seu cenário seria melhor você dar uma olhada nos bits certo e agora o Carlos também te parabeniza e depois complementa com a dúvida para monitorar a integração entre aplicações é possível identificar uma possível lentidão ou falha em uma delas sem a criação de um gráfico para cada aplicação envolvida? sim é sim porque o APM já te dá quando você entra aqui no APM isso aqui é tudo default você não precisa criar nada o que você vai fazer é todas vão ter o mesmo nome então você tem várias aplicações e elas vão ter o mesmo nome de serviço e aí você vai conseguir visualizar todas no mesmo local desde que sejam aplicações que se integram então aquilo que eu estava explicando você tem o Trace ID que vai identificar a transação como um todo todas as integrações e você vai ter o Transaction ID para cada aplicação para cada requisição mesmo então você vai conseguir visualizar onde que você está tendo o maior impacto quanto mais tem que usar o mesmo service name tem mais uma pergunta aqui agora é do Diego pessoal a gente o Rafael vai respondendo mas se não ficou completo para vocês dá para complementar mas vamos aqui para essa pergunta do Diego tem uma integração legal para monitorar uma aplicação utilizando NoSQL tipo MongoDB você consegue monitorar seu banco também o cara ideal para isso são os bits então você vai lá na Elastic tem toda a documentação do logstash dos bits tem plugin já para ler logs específicos de banco de dados de MongoDB ou outros tipos e você vai plugar um agente do bits lá e ele vai enviar o seu dado para o Elasticsearch é o ideal mesmo aí no caso do Mongo são os bits bom temos o Diego complementou aqui que no caso ele gostaria de saber se ele mostraria as consultas igual no seu exemplo sim sim vai mostrar vai ter o agente em todas elas ele vai trazer sim igual nos exemplos acho que cabe mais uma pergunta se alguém tiver se não já estão quase aqui na hora de encerrar mais alguém alguma dúvida complementar alguma das respostas aqui ou perguntas não certo bom então é isso muito obrigada a todos pela presença mais uma vez agradeço a tua participação Rafael acho que fica aí aberto o contato dele tem diversos cursos dele direto a gente vê ele fazendo produzindo conteúdo acho que é muito legal então sempre participem aí sigam nas redes que com certeza vocês vão acompanhar coisa de bastante qualidade tendo qualquer que se precisarem de qualquer tipo de informação também deixei um site que tem alguns conteúdos em português que podem ajudar tem um link para usar Elastic Cloud gratuitamente por 30 dias algum material por exemplo ele mencionou os treinamentos inclusive esse de APM tem muitos cursos que estão gratuitos agora no site do Elastic também está nesse site então é só rodar um pouquinho mais para cima o chat que vocês conseguem ter acesso e conseguem já entrar e consumir algum desses conteúdos vídeos no YouTube enfim tem bastante conteúdo para vocês consumirem e qualquer dúvida eu estou sempre à disposição eu sou América Latina mas também suporto Portugal por causa do português então precisando de qualquer tipo de informação fale com a gente tem o grupo de Portugal que está sempre de portas abertas também para responder para ajudar e querendo compartilhar o caso de uso compartilhar algo que vocês estão trabalhando assim como com o Rafael algum conteúdo que vocês tenham mais intimidade que gostem mais de falar ou mesmo se criarem algum artigo participem do programa no link que eu passei tem todas as especificações tem diversos tipos de contribuição não precisa ser alguma coisa extremamente difícil ou complexa pode ser alguma coisa para iniciante como você está usando aprendendo enfim tem diversos tipos ali para vocês participarem com a gente vai ser um prazer reconhecer vocês e premiá-los assim também como o Rafa é isso então muito obrigada desejo uma boa tarde e a gente se vê na próxima boa tarde pessoal valeu aí por acompanhar espero que vocês tenham gostado pode me procurar nas redes meu canal do YouTube é a Fel Galeane me acham no Telegram também do mesmo jeito é a Fel Galeane no meu canal do YouTube também tem links para minhas redes sociais e é isso obrigado por participarem foi um prazerzão valeu por ir pelo convite foi bom estar aí com vocês e até uma próxima a próxima e aí Obrigado.